Fala pessoal do YouTube, vamos lá. Antes da gente continuar, lembra de você clicar para você se inscrever no canal. Clica aí no ativar notificações. E vamos fazer pergunta. Eu deveria montar treinos bem completos e não trocar mais? Vi um vídeo de você dizendo que não devemos trocar os treinos. Sou o Ecto, treino há 3 anos. Vamos falar de... Você tem uma macroestrutura de treino, você tem uma microestrutura de treino. A macroestrutura é a frequência que você treina os músculos por semana, quais são sua prioridade, o volume que você dá para eles. Essa você não deveria trocar até que você atinja o físico que você quer. A microestrutura, que são as técnicas que você utiliza para isso, então, cluster set, rest pause, drop set, sei lá, série crescente, série decrescente. Isso é a forma que você vai estimular o músculo. Isso até pode mudar. O que eu estou te dizendo é o seguinte. Você trocar, por exemplo, supino reto, inclinado e declinado, para supino declinado, inclinado e reto, muda muito pouca coisa na sua rotina. Sabendo que, entre aspas, o melhor é o que você fizer com mais força. Porém, quando você muda o jeito de fazer exercício, aí sim você tem uma modificação importante e dramática do resultado. Então, no treino, na verdade, o que você deve fazer é fixar o que são as prioridades para você e só mudar quando seu físico mudar. Se você tem a prioridade de ganhar mais peitoral e você divide várias séries de peitoral no dia, quando você vai parar de fazer essa divisão? Quando você ganhar a proporcionalidade de peitoral que você deseja. Ponto final, tá? Tempo mínimo para você ter uma, chegar na hipertrofia máxima. Três meses, tá? Então, trocar treino antes de três meses, negativo. Negativo. São exceções quando a gente faz isso. Levante... Obrigado.